Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Deixe seu like e seu comentário para ajudar na divulgação. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos ao resumo de Espelho da Vida. Sábado, 20 de outubro. Capítulo 23 Cris se oferece para pagar a passagem de Américo para o Rio de Janeiro. Américo não o consegue comover a filha com sua chantagem emocional. Por outro lado, Gentil não para de mimar Américo. O gulista paramargou as exigências da equipe. Margot garante que a pensão está pronta para receber o pessoal do filme de Alain. Alain avisa Cris que conseguiu um mandado para entrar na casa de Júlia. Cris e Alain namoram na cachoeira. Cris se assusta ao ouvir que Alain pretende entrar na casa de Júlia Castelo e tenta fazê-lo mudar de Déria. Margot dá as boas-vindas à equipe do filme de Alain. Dalva anuncia a chegada das celebridades com animação. Margot e Eta Carmo. Apesar dos esforços de Margot para agradar, a atriz reclama de tudo. Edméria acusa Isabel de ter roubado seu livro preto. Ela alerta a filha sobre o perigo do livro de magia e deixa Isabel irritada. Cláudio elogia as locações de Rosa Branca. Alain garante à equipe que eles vão poder entrar na verdadeira casa de Júlia Castelo, e deixa Cris desconfortável. O cão da guardiã impede Isabel de entrar na casa de Júlia Castelo. Isabel tenta usar de magia para dominar o animal, mas acaba sendo atacada. A guardiã faz um alerta e afirma que Isabel já conhece o interior da casa. Isabel seduz Marcelo para conseguir entrar na casa de Júlia. O advogado promete levar Isabel ao casarão depois da visita da equipe de Alain. Alain, Cris e a equipe entram no casarão de Júlia. Cris fica apreensiva. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.